Música Meu pai, nosso pai, unimos a fé com o teu servo, o bispo Macedo, aqui desde o templo de Salomão, porque esta pessoa está cansada, está cansado de chorar, de sofrer, problemas traz problema, quando não é uma doença, é o desemprego, quando não é o desemprego, são as brigas no lar, em casa, esta pessoa não tem paz, esta pessoa está vivendo um pedacinho do inferno aqui na terra, mas agora, ele determina aí, no presídio, em casa, no hospital, no trabalho, ele toma a decisão de empenhar a sua palavra, a ti, ó Deus, dizendo, a partir de agora, o Senhor será o meu Deus, o Senhor será o meu Senhor, o meu Salvador, e de tudo que chegar às minhas mãos, eu vou honrar a ti em primeiro lugar, faça o seu pacto, meu amigo, rasgo, rasgo o seu coração e diga, é verdade, meu Deus, eu nunca tive oportunidades, eu nasci em desvantagem, mas agora, agora, eu ouvi a tua palavra, eu vi o teu poder, por meio desses testemunhos, e eu tomo a minha decisão, de honrar a ti em primeiro lugar, ele ouve a sua voz, Senhor Jesus, consagra esta água, pois a declaramos abençoada, como um ponto de contato, e essa dor, a opressão, o pensamento de suicídio, vai ser arrancado agora, da mente, do coração e do corpo, de todos que oram comigo, pois declaramos esta água abençoada, e você que crê, diga, amém, beba meu amigo, e receba a resposta de Deus, a sua oração, a nossa oração, coloque a mão sobre a dor, coloque a mão sobre a opressão, o mal estar, e agora, diga, todo o mal, sonha, respire profundo, levante os seus braços ao Altíssimo, e agradeça a Ele pelo livramento, meu amigo, Ele creu em você, ninguém cria, mas Ele creu, e por isso falou com você, lhe deu a oportunidade, de fazer agora este voto, o voto, de tê-lo, como o seu Senhor, e único, e suficiente Salvador, meu Pai, de tudo que chegar nas mãos desta pessoa, Ele separará as primícias, e trará o teu altar, como sinal desta aliança, e nada, nada, nada faltará, e você que crê, diga, amém, e graças a Deus. O que você pensa quando ouve a palavra Apocalipse? Muitos cristãos e descrentes, ao ouvir essa palavra, pensam em fim do mundo. Mas o que a maioria não percebeu, é que já estamos vivendo o princípio do Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Enquanto trabalhamos, viajamos, estudamos, casamos, temos filhos e tudo mais no cotidiano, não vemos que o livro do Apocalipse está se cumprindo nos mínimos detalhes, no cenário pessoal e global. O cenário está sendo montado pelos espíritos malignos para a ascensão do anticristo. Chegou a hora de você se preparar para saber mais, e compreender melhor sobre a revelação de Jesus Cristo, no livro de Apocalipse. Venha neste domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do Espírito Santo. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo. E neste domingo estaremos consagrando a todos os primogênitos, a você que acabou de fazer este voto com Deus, de tê-lo como o seu Senhor, como o seu Deus, o seu Salvador. Nós vamos lhe consagrar com este óleo aqui, apresentado lá em Betel. Essas imagens é do pastor Gustavo, lá em Betel, Israel, consagrando este óleo, derramando nesta pedra, que já chegou aqui ao Templo de Salomão, e que nós vamos usar para lhe ungir, no alto da cabeça, aqui no Templo de Salomão, pela manhã às sete, às nove e trinta, e às 18 horas, ao pôr do sol, quando estaremos estudando o livro do Apocalipse. Chegue cedo. Traga a sua Bíblia. Você fez um voto com Deus. A partir de hoje, as suas atitudes serão de acordo com a vontade de Deus. E Ele não vai lhe decepcionar. Pelo contrário, você será surpreendido. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo. E Ele transformará a sua vida. O Senhor é quem te guarda É a tua sombra direita Ele guarda a tua alma Te protege contra o mal Ele guarda a tua entrada E a tua saída Pare aí agora Você que está planejando tirar a sua própria vida Porque você perdeu o amor da sua vida Aquela paixão, aquela pessoa Que um dia se declarou para você, dizendo Eu te amo Você é o homem da minha vida Você é a mulher da minha vida Eu quero me casar Eu quero constituir família com você Eu quero envelhecer ao seu lado Essa pessoa Morreu Ou pior Essa pessoa está viva, mas nos braços de outro É isso mesmo Você está sentindo aí a dor da traição E você está pensando Eu vou acabar com esse sofrimento Eu vou tirar a minha própria vida Pare, meu amigo Pare aí agora Não faça isso A solução não está em você tirar a sua própria vida A solução está em você pegar esta vida Que você já não quer Que você acha que nunca mais será feliz E entregá-la a Deus Colocá-la no altar Fazer o voto de Betel O voto de Betel É porta do céu É você sair Do inferno que você está vivendo E começar a dar passos em direção A uma vida Que Deus promete na sua palavra Que faz você viver Um pedacinho do céu Aqui Nesta vida Aqui nesta terra Você está duvidando? Você duvida que isso seja possível? Preste atenção Pela primeira vez em sua vida Jacó se viu sozinho E somente quando colocou a cabeça na pedra Que fez como travesseiro Viu que precisava depender de Deus Pois a única porta capaz de reverter aquela situação Era a porta do céu Aberta sobre a sua vida Naquele momento de dificuldade Fez um voto com Deus Um compromisso Derramando azeite sobre a pedra Que ergueu como altar Se o Senhor for comigo e me guardar Nesta viagem que faço E me der pão para comer E vestes para vestir E eu tornar a casa do meu pai em paz O Senhor me será por Deus E a pedra que coloquei por coluna Será a casa do Senhor E de tudo quanto me deres Certamente te darei o dismo Foi ali, em Betel Que Jacó começou uma nova história Neste momento de crise Incerteza e insegurança Somente os que assumem um compromisso De fidelidade com Deus É que tem a porta dos céus E a luz aberta sobre eles Neste mês de junho Iremos fazer o voto de Jacó Para que tenhamos uma jornada Na total dependência de Deus Procure hoje uma igreja universal E saiba como participar Quase 70% das famílias O número de endividados no Brasil É o maior do que você Eu não vi a saída, sinceramente Essa dívida chegou a cerca de uns 100 mil reais Meu nome é Américo Garcia Sou advogado E antes de me tornar um dizimista A minha vida não era próspera Eu, apesar de trabalhar num banco internacional Na época Era tesoureiro desse banco Mesmo trabalhando bastante Fazendo bastante hora extra Me envolvi em muitas dívidas Que eu não conseguia me desvencilhar No início Essa dívida chegou a cerca de uns 50 mil reais E por conta dessas questões de juros As correções E eu fui renegociando Ela chegou a um patamar Um pouco mais de 100 mil reais E eu não via a saída, sinceramente Nem para o meu futuro Muitas das vezes eu até imaginava Poxa, o que eu vou fazer daqui para frente O que eu vou fazer do meu futuro Então chegavam lá as cartas de Serasa Mas imediatamente eu já tinha que socorrer De alguma pessoa Para me salvar Para me ajudar A tentar pelo menos ali Dar uma abafada naquele Apagar aquele incêndio Que eu estava naquele momento E depois eu ia pensar Em como eu ia apagar aquela pessoa Ou aquela instituição A situação era tão dramática para mim Digamos até desesperadora Que muitas das vezes Nos finais de semana Eu tinha que passar algum cheque E na semana seguinte Eu tinha que pedir para esses meus amigos Do banco Para me ajudar A pagar cheque de 20 De 50 reais Porque eu já não tinha o dinheiro Muitas das vezes Entrava o pagamento do salário No mesmo dia Eu já estava novamente No cheque especial Eu já havia escutado Sobre o dízimo Mas eu era muito jovem Até numa cidade do interior Eu ia passar as férias Com o meu primo Nessa cidade E ele me levava Para ir numa igreja tradicional Lá da época Os domingos Eu sabia que eu tinha Que fazer algo Eu até Desde jovem Já queria saber mais Sobre as coisas de Deus Entender um pouco mais Mas de certa maneira Imediatamente Isso já me dispersava Foi quando eu recebi um convite Na época Da minha namorada Na época Hoje a minha esposa A Aline E ela falou Sobre a Igreja Universal Óbvio que a priori Eu não recebi De uma maneira Muito tranquila Pelas fake news Que eram divulgadas Na época Mas mesmo assim Eu decreto a palavra dela E cheguei Na Igreja Universal E foi quando Realmente Foi dito A importância De ser um dizimista Eu pude perceber Que o dizimista É uma chance Na prática De se fazer Uma aliança Com Deus E era o que eu queria Eu queria um algo mais Com Deus Eu só não sabia Onde encontrar E foi daí em diante Que eu passei A tomar atitude Em devolver Os primeiros frutos Do meu trabalho Na época O meu primeiro dizim Foi algo em torno De uns Uns 150 reais Por aí Mas eu não Olhava para o valor Eu olhava para aquilo Que eu tinha que fazer A minha vida Começou a mudar Eu comecei a perceber Uma mudança interior Também Em mim Algo que eu não tinha Visão antes Para entender O que estava acontecendo Comigo Espiritualmente Inclusive Eu já estava entendendo A mão de Deus Ela tinha vindo Para a minha vida Mas não somente Na questão financeira Mas eu comecei A prosperar Em todas as áreas Da minha vida E isso é o que Me chamava mais atenção Eu passei a ter paz Eu passei a dormir Eu passei a perceber Que eu ia conseguir resolver E aí a gente conseguiu pagar Todas as dívidas Todos os meus amigos Que eu tinha lá Pegaram emprestados Familiares Consegui pagar E hoje Não devo mais nada Para ninguém E vindo nas reuniões Tendo essa direção Nas reuniões da Igreja Universal Eu tive uma inspiração Eu e a Aline De abrir o nosso escritório No início Era alugado Era bem pequenininho Um local bem Bem simples E nós fomos conseguindo Prosperar Aumentando os negócios Abrindo novas empresas Até que nós conseguimos Comprar aí hoje Uma sede A sede própria Do nosso escritório Tem dois andares Pagamos aí Mais de um milhão De reais à vista Então Para quem não tinha Não via Saída na época Que ganhava Menos de dois mil reais E com uma dívida De mais de cem mil Era impagável Os meus olhos E hoje A gente consegue Viajar Para lugares Qualquer lugar do mundo Como já fizemos Para vários países Temos uma vida tranquila Hoje temos O nosso apartamento Bastante confortável O escritório Como eu disse Andamos com os nossos Carros importados Hoje O patrimônio Que nós temos O patrimônio milionário Não se compara Hoje Com a presença De Deus Com o Espírito Santo Não tem comparativo Há coisas que o dinheiro Paga Mas o mais importante É a paz interior Que eu tenho hoje É a tranquilidade De poder trabalhar É a tranquilidade De saber Que eu vou avançar Eu vou conseguir chegar lá Eu tenho discernimento Das coisas Que eu alcancei hoje Não foi com a minha força Do meu braço Não foi do meu conhecimento Das faculdades Que eu tenho E sim das inspirações Que eu tive Que eu recebo Da Bíblia Da palavra de Deus Por ter essa parceria Com Deus Por ter essa aliança E ser dizimista Interessante dizer Que mesmo em meio A essa pandemia Que assola o mundo Deus não nos desamparou Existiram meses Que nós inclusive Tivemos mais clientes Do que em outros Que não estávamos Em pandemia Então Isso que é bacana A gente ter essa confiança Essa certeza Que com essa parceria Com Deus De ser dizimista Ele não falha Ele sempre responde E sempre nos surpreende Positivamente Você cansou De pedir dinheiro Emprestado A família? Você está humilhado Por causa Da sua dívida Mais de 100 mil reais A exemplo do José Isso aqui Olha Era impossível Um casamento Sucesso profissional Pagar as dívidas Ser motivo de orgulho Para os seus pais Este mesmo homem Já foi como você Que está aí Olha Pedindo dinheiro emprestado Endividado Humilhado Não importa Quão grande seja A sua dívida 100 mil 200 mil Meio milhão Um milhão de reais Se você fizer O que o José fez O que o José fez? Ele foi para o altar Ele foi para o altar E derramou azeite Sobre a rocha Ele fez um voto O voto de Betel O voto de Betel É Porta do céu É você dar o primeiro passo Para sair do inferno De dívidas Desemprego Falta de clientes Falta de novos contratos Falta de oportunidades O voto de Betel É para você sair Do inferno Que você está vivendo Aqui na terra E começar a vencer A prosperar Aqui na terra Olha só o que diz Gênesis Perdão Capítulo 28 Versículo 13 As sete bênçãos Que Deus Fez E faz A todos Que fazem o voto De servir a ele Em primeiro lugar Disse Deus Eis que o Senhor Estava em cima dela Em cima da escada E disse Eu sou o Senhor Deus de Abraão Teu pai E o Deus de Isaac Em outras palavras Jacó Assim como eu abençoei O teu avô Porque ele me colocou Em primeiro lugar E abençoei Ao teu pai Eu vou te abençoar também Mas eu tenho que estar No topo Eu tenho que estar No topo da tua agenda Eu tenho que estar No topo da tua vida Você tem disposição De honrar a Deus Em primeiro lugar Mesmo na dificuldade Se a sua resposta é Sim Então você pode ter certeza Esse óleo aqui Coloca aqui por favor Gabriel Esse óleo aqui Derramado sobre essa rocha Lá em Betel Em Israel Foi o pastor Gustavo Que gravou essas imagens E mandou pra mim este óleo Eu vou usar pra te ungir No alto da cabeça Domingo Agora Dia 6 Ao pôr do sol Você vai receber saúde Pra dar o melhor Em tudo que você vai fazer Sabedoria Pra ter ideias Administrar Saber vender Negociar E força Pra você concluir Tudo que você vai iniciar Você não vai deixar Nada Pela metade Na minha infância A gente tinha dia De não ter nada Pra comer dentro de casa Queria mudar Mas eu não sabia o caminho E a vida continuou Eu sou Rosália Hoje eu sou autônoma Desde criança Eu venho de uma vida De miséria Onde na minha infância A gente tinha dia De não ter nada Pra comer dentro de casa Sou eu e mais 6 irmãos Todos passando Uma vida miserável De muita necessidade Vida sofrida E ali eu fui crescendo E sempre na minha cabeça Algo dizia dentro de mim Que eu queria mudar Mas eu não sabia o caminho E a vida continuou Casei Na verdade eu casei Achando que teria Uma vida melhor Mas continuou A mesma vida de miséria Onde o casamento Não deu certo Eu saí do Nordeste E vim para São Paulo Chegando aqui Eu fui trabalhar Em casa de família Entrava em um serviço Durava pouco tempo Depois fui fazer faxina Todos esses serviços Eu fiz E a vida continuava Amarrada Sempre a mesma coisa Foi onde eu percebi Que não era o lugar Porque lá a gente Tinha uma vida de miséria Vim para um lugar Que tem bastante renda Mas a vida de miséria Continuou Continuou aquela vida De miséria De amarração E foi quando Uma vez Eu estava trabalhando Em uma casa de família E eu fui muito humilhada E aquilo me nasceu Uma revolta Mas eu não sabia Por onde mudar E foi quando eu ouvi Uma programação De televisão E aquele programa De televisão Estava passando Um testemunho Semelhante Ao que eu estava Passando naquele momento E eu peguei O endereço Pelo rodapé Da televisão E naquele mesmo dia Eu fui para a igreja E naquele dia Eu entendi Um pouco da fé E eu descobri Que tinha um mal Na minha vida E ali eu comecei A lutar contra aquele mal Que me impedia De vencer E ali O pastor falando Eu vi a importância De ser dizimista Eu nunca tinha ouvido Falar em dizimista Na minha vida Porque Desde pequena Nunca tinha ouvido Vim ouvir falar Ali naquela reunião A importância De ser dizimista E se você Se tornasse um dizimista Como a sua vida Iria andar E ali eu me tornei Uma dizimista Coloquei Deus Em primeiro lugar Na minha vida A partir daquele momento Eu já passei A ter direções Diferentes Ter visões Diferentes Aquela pessoa Que pensava Em trabalhar Para os outros Que nem um serviço Digno Não arrumava Já tive uma visão De trabalhar Para mim Por conta própria Foi onde Peguei Comecei Vendendo catálogos E daqueles catálogos Fui indo Vendendo Vendendo Mas Não foi fácil No começo Mas eu nunca desisti Continuei ali firme Daqueles catálogos A gerente Da empresa De catálogos Que eu vendia Ela viu O meu desenvolvimento E como eu estava Andando ali Então eu já não passei Ser só uma revendedora Eu já passei Ser uma líder De negócio E ali eu já peguei Uma equipe de venda E fui com aquela equipe Comecei com uma equipe Pequena E a equipe Foi crescendo Foi crescendo Chegou um tempo Que eu já estava Com 200 pessoas Na minha equipe Só que eu vi Que eu tinha que ir Mais além daquilo Do que só aquela equipe Que a equipe Estava me dando Resultados Estava Mas Eu poderia fazer Algo muito mais Para me chegar Mais além Do que eu queria E sempre colocando Deus em primeiro lugar Sendo fiel Em tudo Sem exceção Sempre Deus Em primeiro lugar Deus vem me honrando Hoje Eu tenho duas fontes De renda Aquela pessoa Que quando chegou aqui Dividia aluguel E ainda quando chegava No dia de pagar O aluguel Eu não tinha Um valor Dividido Com amigas Eu não tinha Aquele valor Hoje eu tenho Meu apartamento Mobiliado Do jeito que eu quero Eu que Não tinha Muitas vezes Nem o dinheiro De pagar a passagem De um ônibus Para mim trabalhar Hoje eu tenho Meu carro Hoje eu posso Encher meu carro De gente O dia que eu quiser E falar Vamos para a casa Do Senhor Minhas filhas Que eu deixei Com minha mãe Uma está casada E a outra Estuda Hoje eu posso Dar o que elas querem Hoje eu não tenho Aquela vida Da minha filha Me pedir Um Danone E eu falar Hoje a mãe Não tem Hoje eu posso Dar o que elas querem Então O segredo É a fidelidade É a obediência Sempre obedecendo Quando a gente Obedece a Deus A gente vê Claramente A mão de Deus Na nossa vida Parabéns Rosália Mãe Avó Essa aqui Prova que realmente A humilhação Que muitos estão Sofrendo hoje De viver de aluguel Tudo amarrado Uma má alimentação Não consegue nada Tudo frustrado Parado A vida parada Como a água Fica parada E vai se contaminando Até apodrecer A vida da Rosália Era assim Mas essa mãe Essa avó Virou o jogo Quando ela fez O voto De Betel Quando ela colocou Deus em primeiro lugar E ela passou A honrá-lo Deus então Passou a dirigí-la A dar ideias Hoje está aí Casa própria Come bem Trabalha por conta Hoje é um exemplo De superação Para as filhas E para a neta Deus quer mudar Meu amigo A sua história Mas para isso Você tem que Fazer o voto De Betel Com este óleo Aqui Consagrado Lá em Betel Em Israel Nós vamos lhe consagrar Domingo agora Às 18 horas Aqui no Tempo de Salomão Na cabeça Chegue cedo Os motivos Do desassossego Mundial São muitos E nunca houve Um momento Em que fosse Tão necessário Ratificarmos A nossa convicção Na volta Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Todas as gerações Se perguntam Sobre o fim Dos tempos Como seria possível Saber Quando estivesse Acontecendo Educadores E cientistas Preveem A potencial Destruição De nosso mundo Por várias causas Incluindo Guerra nuclear Doenças assassinas E colisão Com um cometa Ou asteroide Mas não é só isso O ser humano Está terrivelmente mal Muitos países Praticam O tráfico De órgãos Alguns Porém Sob grande demanda Como a China Que está No topo Da lista Logo a seguir Vem a Índia O Irã O Egito E as Filipinas Entre outros Muitos desses órgãos São arrancados De pessoas Saudáveis Levando-as A morte De acordo Com relatórios Prisioneiros Políticos São executados Pelo Partido Comunista Chinês Para a extração De órgãos O cruel mercado Que ficou conhecido Como Turismo De transplante Aumentou ainda mais A lucratividade Do negócio Na China São mais de 3 bilhões Por ano Que o país Movimenta Em tráfico De órgãos De perseguidos Políticos São em torno De 90 mil Mortos Por ano Para esse fim Com o intuito De vender Para a realização De transplantes Um coração Por exemplo Pode chegar A custar Um milhão De dólares Um pâncreas Ou fígado 500 mil E apesar De a maioria Ser usado Para transplantes É sabido Que alguns órgãos Podem ser extraídos Para consumo Entre alguns grupos Recentemente O The Wall Street Journal Publicou Sobre a apreensão De 7.221 Órgãos Sexuais Masculinos De origem Africana Pelos funcionários Da alfândega Chinesa Essa foi a maior Apreensão De órgãos Humanos Da história Outras Apreensões De órgãos Genitais Masculinos Aconteceram Em nove casos Desde 2002 Comentando Sobre o ocorrido O porta-voz Da alfândega Chinesa Disse Que esse tipo De apreensão É comum Agora Mas certamente Foram colhidos Em condições Insalubres Ou foram Contaminados Em algum momento Por isso Não podem Deixar sair No mercado Chinês Já na Índia A pobreza Leva a população A vender Seus próprios Órgãos Sabendo Que é possível Viver apenas Com um rim Essa prática Tornou-se Rotineira Entre os Mais pobres Mas muitos Morrem Durante a cirurgia Feita Clandestinamente Ficam Com sequelas Graves Ou são Enganados Sobre o valor Combinado E até Ameaçados Com a pandemia A fome Ao redor Do mundo Aumentou Assim como As vítimas Do tráfico De órgãos Não tenho escolha A não ser Cometer Suicídio Senão Vender Meu rim Para pagar As dívidas Disse um Homem De 32 Anos No sul Da Índia No Egito Pessoas Relatam Que foram Trancadas Dopadas E tiveram Um dos Rins Tirado Outras Sofrem Ameaças Caso Desistam Do acordo Ou façam Qualquer Declaração A respeito Da venda Do órgão E apesar De tantos Sinais Claros De que estamos No fim Dos tempos Há pessoas Que expressam Desdém Não importa O quão difíceis As coisas Pareçam Alguns Asegurarão A todos Que o homem Tem tudo Sob controle Mas não tem A maldade É uma doença Terminal Que destrói Pessoas Famílias Culturas Mesmo A própria Terra A terra Está contaminada Por causa Dos seus moradores Porquanto Tem transgredido As leis Mudado Os estatutos E quebrado A aliança Eterna Mas a maioria Das pessoas Sequer pode Entender A verdadeira Gravidade Da situação Se vivemos Esse cenário Tão terrível Agora Imagine Quando o Espírito De Deus Se ausentar Desta terra Porque já está Em ação O mistério Da iniquidade Somente Há um Que agora O detém E até que Do meio Seja tirado Ainda que muitos Desprezem As evidências De que estamos Vivendo O fim dos tempos Não há como negar Que todas as profecias Bíblicas Estão acontecendo Domingo Às 18 horas O estudo Do Apocalipse No Templo De Salomão Ao pôr do sol Na reunião Do encontro Com o Espírito Santo Chegue cedo Por isso Não brinque Com a sua salvação Hoje pode ser O seu último Dia de vida E a sua alma É o bem mais precioso Que você possui Domingo Às 18 horas No Templo de Salomão Vamos estudar O livro Do Apocalipse Chegue cedo Aceite o desafio De obedecer Ao Deus vivo E ele Transformará Sua vida Um dia O sol Não vai brilhar No céu E dirão Se apagou Na escuridão Um dia Não haverá mais No Templo de Salomão Obrigado.